Contato a diferença No mundo de contatos Quedas e fome andam lado a lado com a dor A vida e seu sentido A força da verdade Tudo que a gente vive não é nada sem amor Tarde demais quanto não se quer vir Pra não viver É impossível andar só Então Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor A jovem nas esquinas Com droga nas ruixas Curtindo uma liberdade artificial A vida e seu mistério A força do desejo Em magia já liberdade está no coração Tarde demais quanto não se quer vir Pra não viver Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor Pra você Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma canção de amor Pra você Hoje eu nem quero ler o jornal Hoje eu nem quero ler o jornal De noite eu nem quero ler o jornal E através do osteüismo